Eles são sinônimo de fofura. Como resistir a essas belezuras de quatro patas? Nesta época do ano, as atenções se voltam para eles e a venda de coelhinhos na loja do Marcos bate recorde. Só nos últimos dias foram mais de 30. Hoje, sábado, é o melhor dia. O que tem aqui na loja vende tudo. Os filhotes da raça mini, esses com orelhas mais curtas, custam 100 reais. Já os coelhos comuns são vendidos por 30 reais. A procura é quase sempre de pais que querem presentear os filhos na Páscoa. É o caso da Débora. Vai substituir o chocolate pelo coelhinho e fazer uma surpresa para a filha de 8 anos. Nós já tivemos há um tempo atrás, que a gente criava na chácara, agora vamos aventurar de novo. É, mas o veterinário faz o alerta. Ao escolher presentear com um coelho de verdade, é preciso estar preparado para cuidar bem do bichinho. Afinal, estamos falando de uma vida e não de um brinquedo. A alimentação deve ser a base de ração própria para a espécie e rica em fibras, já que o intestino de um coelho é bastante sensível. E muita atenção aos dentes do animal. Um super crescimento dos dentes, os incisivos principalmente, eles podem enrolar, fazer uma curva. Isso atrapalha o animal a se alimentar e o coelho, se ele passar 3 dias ou mais sem se alimentar, o intestino dele para e ele pode vir a óbito. Nada de ter o bichinho por um modismo e depois abandonar ou deixar que ele sofra por falta de cuidados. O coelho tem que ter uma alimentação, tem as rações próprias para o coelho, mas tem que ter uma alimentação rica em fibras. E, se possível, dá também feno de capim ou feno de alfafa e aveia. Esse fofo que está aqui no colo da Heloísa, ele tem 3 anos de idade, é um coelho adulto. Ela e a Carla chamam ele de coelhinho mesmo, viu? E é um exemplo de que, por mais fofinho que seja, bonitinho, é um animalzinho de estimação que dá trabalho. É isso mesmo, né Carla? Tem que ter muito cuidado. Dá trabalho e muito cuidado. Vitamina, a ração de boa qualidade e muito amor também, né? Heloísa e Carla sabem que ter um coelhinho implica em uma série de exigências, mas o amor que ele dá de volta faz tudo valer a pena. O amorzinho que eles dão não tem outra igual.